Ah, e onde que aquela sininho deve ter se metido, meu? Senhor, você viu a sininha? Senhor? Não, ah, ah, tá, desculpa. Senhor, você viu a sininha? Senhor? Você viu a sininha? Não, tá. Hã? Que? Que? Fala! Ah, tá. Ah, então ela tá por aqui. Pelo amor de Deus, são muitas placas. Creio que ela esteja aqui. Vamos ver. Sininho? 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 É, definitivamente ela não está aqui. Ah, filha da mãe. Meu Deus do céu. Caraca, velho. O cara não me viu. Ai, foge, pô. Isso que eu vou fazer. Meu Deus, galera, tá frenético isso aqui. Bom, galera, voltei. Eu tô no mapa Cakeland. E a gente veio com uma espada de pedra, velho. É sério isso. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos usar essa espadinha aqui. Vamos colocar os itens. E beleza. A gente tem uma Ender Pearl. Temos 11 flechas. Beleza, vamos acertar o cara lá. Vamos aproveitar que o cara tá boiando. Ó, ó, ó. Matamos, beleza. Beleza. Aê. Ó, o cara lá no fundo também, ó. O cara lá no fundo achou que eu não tô vendo ele. Vamos ver. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Sai pra lá. Hum, errei. Errei, errei. Beleza. Bom, a gente tem vários blocos aqui. Eu poderia ir pro meio, velho. Eu poderia ir pro meio. Mas eu vou esperar a galera se decidir o que vai fazer. Ai, filha da mãe. Ó, Ender Pearl. Uou. O cara caiu. Um até mais, cara. Uou, uou, uou. Beleza. Harrison Gamer. É Suicide. Ô, meu Deus do céu. Opa. Boa, cara. E agora você vai se errar. Ih, tentou me matar. Não conseguiu. Lê, lê, lê. Ok. Eu acho que eu vou pro meio, galera. Vou tentar ir pro meio lá. Se bem que eu vou tentar acertar uma flecha naquele cara ali, ó. Calma aí. Vai, vai, vai. Só mais um pouco, vai. Só mais uma vez, amigão. Só mais uma vez, amigão. Vai lá. Boa, garoto. Boa, garoto. Agora. Ai, boa. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Ok. Mais um morreu. Agora eu vou... Nossa, tem muita gente ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Vai, vai. Agora é hora. Uh, ferrou, 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 ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Caraca. Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado. Calma, calma, galera. Galera, o cara não me viu ainda. Tem eu, ele e mais algum. Ele não me viu. Ah, ferrou. Ferrou, ferrou. Caramba. Fogem. Fogem. Aí, vai, vai, vai. Vai. Ah, filha da mãe. Meu Deus do céu. Caraca, velho. O cara não me viu. Ai, foge, pô. Isso que eu vou fazer. Meu Deus, galera. Tá frenético isso aqui. Juro. Frenético. Alguém pode chegar e me salvar, né? Alguém poderia chegar e me salvar, por favor? Seria uma... Ok, consegui chegar num lugar bom. Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa maçã dourada e comer. Ok. Ó, a gente tá com sorte, velho. Ó os caras ali se matando. Ó os caras ali se matando. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Uh. Uh. Ai, caraca. Falou, 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 falou. Yeah. Matei o cara. Matei o cara. Agora tem que subir rápido. Tem eu e mais alguns. Caramba, cadê o cara? Atrás de mim. Atrás. Do outro lado. Atrás. Embaixo. Tem um cara ali embaixo, velho. Ó o outro aqui. Meu Deus. Peguei. Tampei. Vazei. Uou. Vou matar os dois. Vou matar os dois. O cara ali não morreu. É sério? É sério isso? Agora morreu. Agora morreu. Falou, falou, falou. Até mais. Yeah. Nossa, valeu, galera. Valeu. Acho que não tem como ele se salvar. Só se ele tiver Ender Pearl. E eu vou vazar daqui antes que ele... Antes que ele me ferre. E eu vou acertar uma flecha na cara dele já. Vai, vamos ver quem... Meu Deus. Senhor pai. Senhor pai. Peter Pan, você tá pedindo, né, cara? Tá pedindo pra morrer. Vai. Acaba essa água logo, mano. Acaba essa água logo. E eu acho que vencemos, galera. Por muito pouco, nós quase morremos, velho. Mas por precaução, eu vou pegar aqui o capacete. Opa. O cara não morreu ainda. Ah, eles não morreram. Eles estão lá embaixo, mano. Meu Deus do céu, galera. Essa foi GG. Peter Pan win won. O cara não morreu. É sério? O cara não morreu ainda. Meu Deus. O que ele tá querendo, velho? Meu Deus, amigo. Já desiste. Vai, desiste. Caramba, velho. Foi muita cagada. Sorte que o cara, aquela hora que eu caí aqui, ó. Ele não me matou, né? Porque senão eu já era. Ih. Calma. Eu tô... Ah, tá, velho. Eu ganhei. Eu tava ouvindo o som de gente colocando bloco. Já tava entrando em desespero. Mas vamos pra próxima, galera. Beleza, galera. E vamos lá. Estamos no mapa Luxury. E agora pra... Nossa, eu tô com uma sorte, assim, muito grande, né, velho? Começamos com uma espada de pedra naquela lá. E agora uma espada de ouro. Melhor ainda, né? Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente tem uma Enderpill. E vamos acertar aquele cara ali, ó. É, eu falei Enderpill, mas a gente vai usar o arco, né? Boa, Rezende. Boa. Só mais um hit no cara, vai. Só mais um hit no cara. Vem, vem. Aparece, filho da mãe. Aparece, filho da mãe. Boa. Ai, safado. Aparece. Coloca a cabecinha, vai. Coloca a cabecinha. Coloca a cabecinha. Safado. Filho da mãe. Ali. Yeah. Ai, seu cachorro. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou ali... Eu vou lá pro meio, eu acho. Não, vou esperar a galera ir pro meio. O cara... Ele... Ele tá... Ele... Não. Não é possível que ele tá querendo vir pra cá. Beleza. Ele faz o que ele quiser. Né? Ele tá com roupa de diamante. Ele faz o que ele quiser. Ui. Ó, o cara já foi pro meio lá. E você vai tomar na peita, velho. Falou. Ó. Eu posso ir pro meio. Eu acho que eu vou pro meio, sim. Três, dois, um... E... Caraca, fui! Yeah! Cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Matei. Holy shit. Holy fucking shit. Ok. Peguei aqui a coisa dele. Tamo com a maçã dourada. Tamo comi aqui as coisinhas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos tirar essa capacidade e colocar esse. Ok. Estamos full diamante. Full diamante. E aquele cara tá querendo vir com terra. É sério? Opa. Então, cara. Então, cara. A sua terra... Meu Deus. A terra do cara... Ela ferrou. Ferrou. Falou, 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 falou. Mais um hit. Mais um hit. Mais um hit. Matei. Boa. Boa. Vamos tirar essas coisas. Olha o cara aqui, velho. Olha o cara aqui, velho. Meu Deus. Preciso de Ender Pearl. Aí, peguei. Preciso de Ender Pearl. Vem pra cá. Tem eu e mais... Tem mais vários. Meu Deus. Tô sendo avejado, gente. Tô sendo avejado. O cara aqui. Meu Deus. Filha da mãe, 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 filha da mãe. Matei. Boa. Ok. Tenho três Ender Pearls agora. E o cara vai vir pra mim também? É sério? Ai, olha o cara aqui, velho. Nossa senhora, até mais, cara. Falou. Falou. Tem você e mais... Eu e mais dois. Eu só não sei... Ah, um tá ali. E o outro está aonde? Ali. Ok. Eu vou ter que ir com a Ender Pearl ali. Aqui. Beleza. Ahn... Eu só não sei como que eu vou matar aquele cara, velho. Aquele cara vai ser um pouquinho mais complicado. Então eu vou fazer assim. Eu vou lá pra esse cara aqui primeiro. Ali. Beleza. Fui. Oi. Oi. Oi, Lucas. Eu tô atrás de você, Lucas. Lucas, eu tô atrás de você, Lucas. Lucas. Até mais, Lucas. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Matamos o Lucas. Agora a gente tem duas Ender Pearls. Uma eu posso ir para o meio, que é o que eu vou fazer. Ai, eu preciso esperar 37 segundos pra usar. Ótimo. E tem o Carlin Gamer. A gente matou muita gente nessa partida. Eu só não sei onde está o outro Carlin Gamer. Eita. Carlin, onde é você, Carlin? Cadê você? Estou. Cadê o Carlin Gamer? Eu não tô achando o Carlin Gamer, velho. Isso tá me deixando um pouquinho... Tá me deixando deveras preocupado. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou arremessar lá no meio mesmo. Ih. Oh, 7 segundos. Ok. Vamos esperar esses 7 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô com medo de errar a Ender Pearl. E se eu errar a Ender Pearl, eu vou ficar tão puto, velho. Vai. Boa. Errei. Nossa, acertei. Acertei. O cara tá ali. Eu tô com quantas flechas? Eu nem tenho flecha, né, velho. Esse é um grande problema. Eu vou ter que pegar flecha onde? Aqui tem flecha. Oh, aqui tem flecha. Beleza. Aqui tem mais flecha. Aí aqui tem... Não, não tem. Ali deve ter um pouquinho de mais flecha. E beleza. Que skin é essa? A minha skin é a do Peter Pan. Oi, Peter Pan. Eu sou o Peter Pan. E Peter Pan irá te matar, cara. Eu vou pra aquela ilha. Beleza, eu vou pra aquela ilha. Aê. Ah! Fogem. Ok. Agora eu vou aí devagarzinho pra aquela outra ilha, galera. A gente tem que ir bem cauteloso. Bem devagarzinho. Porque ele deve ter arco e flecha. Ok. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Caraca, velho. É muito tenso. É muito tenso. Uh! Aê. Vamos devagar. O cara vai vir pra cá? É sério? Nossa senhora. Tá muito complicado, pessoal. Eu acho que ele não tem arco e flecha. Mas eu não posso arriscar, tá ligado? Aê. Vamos assim mesmo. Aê. Boa, Rezende. Boa. Tamo quase lá. Tamo quase na ilha. Ok. Agora eu posso decidir o que eu faço. Vou fazer isso. Beleza. Fiz o caminho já. Agora eu tenho isto daqui. Tenho dez flechas. E é isso que eu vou fazer. Vai, cara. Vai. Ah, filha de uma mãe. Filha de uma mãe. Errou. Ah, sério? É, sim. Droga. Bom. Eu preciso saber como que eu vou matar esse cara, velho. Porque esse cara vai me complicar se eu não matar ele rápido. Deixa eu pensar. Vou colocar essa TNT aqui. Já sei. Provavelmente ele não tem... Cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Aí. Aqui. 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 Boa. Boa, 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 boa. Tomara que ele não tenha. Tomara que ele não tenha nada. Se ele não tiver nada, GG. Eu acho que ele não tem mesmo. Acho que ele não tem nada. Acho que ele não tem nada. Beleza. Não tendo nada, melhor pra gente. Agora acertou uma flechada nele. Ih. Peguei. Nossa, que mu... Que isso, Carlin? Que isso, Carlin? Amigo. Amigo. Ô, louco! Aê! Carlin deu uma escorregada na terra. Né? Eu... Aliás. Apesar de eu ter errado a minha flecha de um jeito tão noob. Eu acho que ele até assustou com tanta nobeza da minha mira, né? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei. Adicionem os favoritos pra ajudar na divulgação. E, pessoal. Atualmente, eu tô sem saber se vocês curtem o Sky Wars, né? Então, se vocês quiserem que eu traga Sky Wars com um pouquinho mais de frequência e tal. Deixa aí nos comentários e deixa o like também pra eu ficar sabendo, beleza? E se vocês quiserem, comentem aí qual é a skin que vocês querem que eu use no próximo vídeo. Qual é o personagem, ou o ídolo, ou o ator, ou alguma coisa do tipo. Tudo bem? Então, é isso. Temos três vídeos hoje. Um que foi ao meio-dia, que foi The Walking Craft. E um agora. E outro que vai sair às seis da tarde, que vai ser um resenué. Tudo bem? Então, nos vemos às seis da tarde. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!